A lei das cotas nas universidades federais tem provocado alguns questionamentos, como diz respeito à meritocracia, que seria o espírito da seleção para o ingresso nessas instituições. Como justificar essa aparente desigualdade? Ainda temos no Brasil uma polêmica muito grande em relação às políticas de ação afirmativa. Por quê? Porque no Brasil se vive ainda sobre o guarda-chuva da democracia racial. Se pensa o quê? Política pública na qual todas as pessoas têm que caber sobre o mesmo guarda-chuva. Quando nós pensamos nas cotas, nós estamos pensando de forma... É tratar os iguais de forma diferente para que nós resgatemos direitos. Então, o que acontece? Não adianta dizer que há mérito em nascer classe média, classe média alta, e que esse grupo vai melhor, se desenvolverá melhor aqui na universidade. Não é isso. Se houvesse essa realidade, aquelas pessoas negras que, por um acaso, tiveram acesso a uma bolsa de estudo, e passaram no PSS ou passaram no vestibular, elas não fariam um bom curso aqui na universidade. A meritocracia, para nós, é aquela pessoa entrar na universidade e, dentro da universidade, ela criar o seu percurso. Então, veja, entrou, ela precisa ter acesso, se for necessário, à moradia, ela precisa ter acesso a livros, ela precisa ter acesso a bolsas e incentivos para aquela amadureza dentro da universidade. Então, não há mérito em nascer rico e vir para uma universidade. O mérito é criado dentro das várias universidades que nós temos, com a participação em projetos, a participação em atividades, acesso a eventos. É aí que vem o mérito, porque a pessoa tem toda a possibilidade de crescimento. Quando nós olhamos, digamos, especificamente a que pode beber, o que a gente percebe? A gente percebe que a população negra começou a aumentar de forma significativa, de forma importante, a partir do ano de 2011, que foi o primeiro vestibular, o primeiro PSS, na qual as cotas passaram a ser implantadas. Mas o que nós temos que ver aí também? Nós temos que pensar que as ações afirmativas, as cotas que nós estamos vivenciando, elas precisam ser aprimoradas. Então, quando nós pensamos nas cotas, nós estamos privilegiando a entrada de uma população historicamente vulnerável. Mas o que acontece? As cotas como nós temos, com exceção da UFAO, elas não privilegiam a questão de gênero. E aí nós temos uma grande dificuldade. Por quê? Porque o movimento de mulheres, o movimento feminista, afirma que houve uma superação do hiato de gênero. O que é isso? Elas afirmam que as mulheres superaram o número de homens nas universidades. Mas o que nós temos? São as mulheres de classe média, brancas, que superaram o número de homens brancos. Quando nós desagregamos quem entra na universidade de acordo com o ator, nós vamos ter mulheres brancas, em segundo lugar, homens brancos, em terceiro lugar, homens negros, e somente em terceiro lugar, mulheres negras. Então, embora nós tenhamos as cotas em todas as universidades, embora nós tenhamos as cotas em todos os institutos técnicos, em todos os institutos técnicos, o que falta? Nós temos que readeguar essa política pública para pensar o quê? A perspectiva de gênero. Somente com essa segunda adaptação das cotas, nós podemos implementar realmente, com mais rigor, esse direito ao ensino público de qualidade de uma população historicamente vulnerável e excluída.